Uma anta, que ainda é filhote, foi resgatada ontem à tarde numa fazenda na zona rural de Unaí. Olha que belezinha! Que antinha bonitinha lá! Um funcionário da propriedade foi quem chamou a polícia depois de encontrar o animal ferido e bastante desidratado. Ele também estava com dificuldades para andar. O filhote foi resgatado e levado para o centro de triagem de animais da cidade. O tenente Marcos Paulo Dias traz detalhes pra gente. Vamos ver. Nós estamos fazendo o resgate de um animal da fauna silvestre, de um filhote de anta. Um animal característico da região do Cerrado. Esse animal foi localizado aqui na chapada entre a cidade de Unaí, que dá acesso ao distrito de Guarapuava. A gente agradece mais uma vez a população da região da cidade de Unaí, do noroeste mineiro, pela compreensão e por sempre solicitar o apoio da Polícia Militar e do Meio Ambiente no resgate desses animais. Aê! Ô, Michel Miak, eu quando era criança, a minha mãe me chamava de anta. Agora que eu vi que a anta é bonitinho quando é criança, olha lá. Qual o preconceito da anta? A anta é fiotinha, bonitinha, rajadinha, olha lá. Qual o preconceito da anta é bonitinho, olha lá.